Música Perço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, sede do maior templo de fé no sul do país, maior produtor de uva Moscato do Brasil. Um município desenvolvido, centro de indústrias, de compras, gastronomia, de produção agrícola e de muitos atrativos. A cidade de Farroupilha está em plena Serra Gaúcha. Aqui chegaram os primeiros imigrantes vindos da Itália, vestígios de uma cultura muito presente na região. Música Todo ano, mais de 2 milhões de fiéis visitam o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o maior do sul do país. Farroupilha é a terceira maior produtora de uvas do país e a primeira na variedade Moscatel. O enoturismo é uma das atrações para os visitantes. Farroupilha celebra sua cultura e sua produção. A cidade promove sua tradicional Fena Kiwi, o Festival do Moscatel, entre outros eventos. O roteiro Histórias e Memórias recupera os atrativos do desvio Blaute, considerada a primeira estação de veraneio do Rio Grande do Sul. Farroupilha é cenário de aventuras. O município é muito procurado por quem busca a adrenalina das escaladas e rapel. Memória, cultura, gastronomia, belezas naturais, aventura, religiosidade. Farroupilha é assim, plena de atrativos para toda a família, o ano inteiro. O berço da colonização italiana é um local para se descobrir, visitar e se encantar.